E o que eu sempre entendi, se acaso não tô sem ti Se eu me desfala certo E o que eu sempre entendi, se acaso não tô sem ti Se afogando em agonia Tempestade voltada E o que eu sempre entendi, se acaso não tô sem ti E o que eu sempre entendi, se acaso não tô sem ti E o que eu sempre entendi, se acaso não tô sem ti Amém.